A ideia do acordo é possibilitar a troca de experiências entre Brasil e Vietnã. O documento foi assinado pelo ministro interino do turismo brasileiro, Alberto Alves, e o ministro da cultura, esporte e turismo do Vietnã, Wien Gok Thien. O ministro do turismo do Vietnã, com certeza, ele já ficou assim, muito feliz quando ele, aqui no lago, aqui no começo do boulevard, ele viu a quantidade de turistas. Então isso para eles é um incentivo para fazer com que ele coloque em ação o acordo de cooperação que nós acabamos de assinar com ele. A ideia é aproveitar a vinda dos estrangeiros ao Brasil para os Jogos Olímpicos e apresentar as belezas do país, o potencial do turismo nacional e as possibilidades de intercâmbio entre os países. É nesse acordo de cooperação que a gente vai restreitando as relações, vamos conhecendo o que um quer, o que o outro quer, e na medida que você vai, como eu disse, estreitando essa relação, você pode abrir espaço para que o turista brasileiro e o turista do país com quem a gente eventualmente está negociando possa vir para o Brasil ou ir para esse outro país e tenha, digamos assim, facilidade de visto, é melhor protegido aqui, melhor protegido lá. O ministro Alberto Alves também se reuniu com o secretário de Turismo e Esporte da República de San Marino, Teodoro Lonfernini.